Música E no dia da justiça o presidente da LERJ, deputado André Siciliano, foi homenageado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro com a entrega do colar do mérito judiciário. O dia 8 de dezembro foi comemorado na sede do Tribunal com homenagens a personalidades que prestam relevantes serviços à cultura jurídica e ao poder judiciário do Estado. O colar do mérito judiciário é a maior honraria da justiça fluminense. 35 personalidades foram homenageadas, entre elas o governador Cláudio Castro e o presidente da LERJ, deputado André Siciliano. Primeiro agradecer o carinho e a atenção do doutor Henrique, o presidente do TJ, um amigo muito querido. Dizer que eu me sinto muito honrado, primeiro pela homenagem, depois de estar juntos, juntos aqui com vários homenageados aqui que só faz engrandecer a comenda. Então eu quero agradecer ao TJ, ao presidente, a toda a direção e fico muito honrado e muita responsabilidade de receber essa comenda. Muito obrigado, muito obrigado. O deputado André Siciliano, presidente da LERJ, foi um grande amigo que eu conquistei esse ano. É uma alegria enorme, nós temos uma parceria em várias frentes, sempre pronto a estar abraçado ao judiciário para resolver os nossos problemas. A LERJ nunca faltou ao poder judiciário, é uma parceria que me dá muito orgulho. O secretário estadual da Casa Civil, Nicola Miccioni, também foi um dos homenageados. A Casa Civil do governo do estado do Rio de Janeiro, o governo do estado do Rio de Janeiro é parceiro, é um poder que atua em conjunto com o poder judiciário para prestar ao cidadão melhores serviços. E junto com o legislativo, o executivo, o judiciário juntos, construindo esse estado cada vez mais forte, mais unido e com melhores serviços, um padrão de excelência para todo cidadão fluminense e carioca. O presidente do Tribunal de Justiça do estado destacou a atuação do tribunal por meio de programas voltados para o incentivo aos jovens aprendizes, combate à violência doméstica e o Justiça 4.0, a nova plataforma digital do poder judiciário. As pessoas têm que sentir o que é o poder judiciário, têm que confiar no poder judiciário, estar em contato com a justiça, para acreditarem na justiça. E esse trabalho social de recuperação das pessoas em dificuldades é fundamental para esta aproximação do judiciário com a sociedade. E o encerramento da cerimônia foi ao som da música Cidade Maravilhosa, interpretada pela Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro, fruto do programa Ação Social pela Música do Brasil.